Quando pensamos em armas ancestrais, Poseidon e Pluton são as primeiras a saltar na nossa mente, pois Uranus não possui qualquer informação que não seja o seu próprio nome. Porém, entre as mitologias, podemos buscar pistas e dicas do potencial dessa arma capaz de arrasar o mundo inteiro. E mais ainda, como Momonosuke pode se ligar a ela? Quer saber mais sobre Uranus? Então se liga com eu falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O meu vídeo de fato trouxe informações muito legais, principalmente sobre Momonosuke e a sua fruta falha. Por que essa fruta é uma falha? Será que pode ter alguma conexão com Uranus, o século perdido? Qual o poder de Uranus? Tem muita informação legal nesse vídeo. Tu assiste até o fim porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão, que já é da pior geração de Sparolike. Agora com vocês, tudo sobre o PC1024. Então vamos lá galera, nosso episódio tem um destaque inicial com o Momonosuke. E ele está com raiva de si mesmo, dizendo que todos estão contando com ele. Afinal, ele é o futuro Shogun. Mas na verdade, ele é fraco e inútil. Shinobu tenta confortar ele, mas Momonosuke se recusa a escutar. E então, acidentalmente, Momonosuke se transforma em um dragão e desliza para fora do kimono de Yamato. Isso aqui é muito importante galera. Esse momento de Momonosuke se transformando e se ligando com a próxima cena, onde temos a Cip Zero comentando sobre a fruta de Vegapunk, não foi à toa. E é pra lá que vamos. O líder da Cip Zero, primeiro de tudo, confirma que, Quando a Marinha capturou Kaido ano passado, Vegapunk extraiu amostras do seu fator linhagem e utilizou para criar uma Akuma no Mi feita pelo homem. Ou seja, esta é a origem real da fruta artificial. Fator linhagem coletado de Kaido. E não confundam a fruta do Momonosuke com Smiles. Elas são feitas pelo Caesar. Essa aqui é do Vegapunk. Mas bem, na sequência, é dito que o governo mundial pediu a Vegapunk para entregar o fruto, mas Vegapunk insistiu que era, entre aspas, um experimento fracassado e o manteve em Punk Hazard. Um dos membros da Cip Zero questiona o porquê dele comentar isso, já que Punk Hazard explodiu e, com sorte, a Akuma no Mi foi destruída junto com ela. No entanto, de acordo com o relatório do G5, uma das instalações ainda estava funcionando após a explosão. Portanto, há uma chance de que a fruta tenha sobrevivido. E se isso acontecesse, o líder diz que, pelo menos, fica feliz que a fruta seja uma experiência fracassada. Vamos lá. O jeito que o líder da Cipi falou aqui, me deu uma grande impressão que o fruto não parece ter falhas e que Vegapunk só disse isto para que o governo mundial não colocasse as mãos nesta Akuma no Mi artificial do dragão. O que é interessante, porque se for isto mesmo, Vegapunk parece que não está 100% alinhado com o governo mundial e tem a sua própria agenda. Quando pensamos em seu vínculo com Kuma, isto ganha uma nova dimensão. Então, por que a fruta de Omonosuke seria falha? A explicação mais fácil é que Vegapunk simplesmente mentiu. Mas existem outras possibilidades. Quando comparamos com a fruta de Kaido, temos as únicas coisas que não vimos o Monosuke utilizar, que é a transformação híbrida e ser rosa. Os poderes em si, fogo, nuvens, vento, eu creio que estejam ali e Monosuke só não sabe acessar ainda. E olhando desta perspectiva, a forma híbrida pode ser o mesmo caso. Nesse ponto, ficamos com a cor. Poderia Vegapunk ser tão perfeccionista ao ponto de chamar a fruta de falha só porque a cor do dragão não é azul? Bom, ele extraiu o fator linhagem de uma fruta chamada Seiryu ou dragão azul. E em tese, deveria ser uma cópia perfeita, até na cor. Então, eu acho que aqui podemos ter uma dica. E acho que tem a ver com como os Zoans têm vontade própria e a que Vegapunk criou não possui. As Zoans possuem vontade própria por conta da consciência dos animais. Isto é comprovado com as armas mescladas com Zoans, como o La Su ou o Funk Freed. Então, talvez, por isso a fruta seja falha. Replicar o fator linhagem é possível, mas a consciência, o espírito, pode ser algo além do alcance da ciência. E se eles fossem usar esta fruta em armas ou ciborgues, ela talvez não tivesse efeito. Então, se a falha realmente existir, não for uma mentira de Vegapunk para o governo mundial não usar o seu fruto, eu acredito que o que faz o fruto de um bombo ser um fracasso é a falta do fator linhagem junto do espírito do seu fruto indo além. Isto pode impedir que a fruta renasça após a morte de Momonosuke, como uma fruta comum já faz. Dado que as frutas do diabo há muito são retratadas como únicas e com seu próprio espírito, diabo, dentro deles, mesmo que geralmente seja dito de uma forma mais metafórica, algo no processo da recriação da fruta do Vegapunk talvez não conseguiu capturar esse aspecto no fator linhagem. Talvez o Vegapunk não consiga fazer isso. Eu sempre senti que o Momonosuke tem praticamente todo o potencial da fruta e ele é limitado apenas pelo seu próprio potencial. Então, uma explicação sobre a cor estar errada ou ele perder uma habilidade aqui e ali não é muito satisfatório. Eu acho que essa coisa do espírito, da consciência do animal exalta a mística das frutas do diabo um pouco mais, mantendo-as como algo ainda além do alcance completo da ciência. Mas sabemos que dragões têm uma importância enorme na série. Os nobres mundiais adoram essas feras, usam elas nos seus nomes celestiais, possuem o portão do dragão na Terra Santa, até pediram um clone da Vegapunk que vemos lá em Punk Hazard. Ryuma matou um dragão séculos atrás, ou ele realmente matou uma fera real, ou o antigo usuário da fruta do Kaido. E qual o ponto legal aqui? A Uo Uonomi estava em God Valley, lugar onde dragões celestiais também estavam e muito possivelmente eram os donos dessa fruta. Eu acho que realmente existiram dragões que só podem ser comandados por uranos. E aqui entramos numa teoria legal de Momonosuke ser urano. Isto se deve às suas semelhanças e capacidades de comandar um ser semelhante a Shirahoshi, que é Poseidon. Ou seja, Momonosuke pode encontrar as criaturas da Terra e Poseidon do mar. Luffy escutou a voz de Zunisha e dos Reis do Mar, mas não pode falar com eles. Momonosuke foi o único a comandar Zunisha até agora. Isto é uma dica importante, que a voz de todas as coisas tem variações. Então se Momonosuke for uranos, quais são seus verdadeiros poderes? Bem, um poder adequado para o herdeiro dos Kozuki seria a capacidade de transformar as carpas que nadam nos rios de Wano em dragões e controlá-las. Pensem que insano. Lembrem do mito da carpa que se torna um dragão quando consegue subir uma cachoeira. E uranos é o deus do céu. Então é justo que Momonosuke tenha um poder relacionado a isso. E o que é melhor do que controlar um exército de dragões que podem voar e trazer de volta essas lendárias feras. Seria insano se todas aquelas carpas se transformassem em dragões e trouxessem de volta essa mítica para a série. Além disso, o próprio Momonosuke comeu uma fruta do diabo que o transformou em um dragão. E não seria irônico se os poderes de Momonosuke fossem de comandar dragões de lendas e contos, o que o tornaria o rei dos animais. De qualquer forma, com o Shirahoshi controlando os reis do mar no oceano e o Momonosuke controlando os dragões no céu, seria realmente um poder assustador e uma combinação para lá de mortal. Mas, voltando à realidade, vamos falar aqui das Bahias que estão perplexos com o Kozuki Oden dizendo que veio do passado com o poder de Lady Toki. E ele está aqui para ajudá-los a derrotar Kaido e então pede que seus retentores o acompanhem. Todos os samurais estão em lágrimas e prestes a seguir o falso Oden, mas a Shura os impede ao dizer que este é o Oden falso. Raizou concorda, pedindo a todos eles que se lembrem das palavras de Toki, é impossível voltar ao passado. Raizou acrescenta que Oden morreu e esse é o fato que nunca mudará. Enquanto eles debatem isso, o Oden se aproxima de Kinemon por trás com uma lâmina na sua mão, mas a Shura doji intervém e o golpe que seria para Kinemon acaba acertando o bandido da montanha. É revelado que este Oden é uma pintura de Kanjuro, o Kurozumi ainda continua vivo. Temos que lembrar que quando Kanjuro se revelou um traidor, duas coisas saltaram a nossa mente quando vimos que ele desenhava muito bem. A primeira é que o quão chocante seria ele desenhar Oden para lutar contra as bainhas, o que veio acontecer aqui. A Shura acaba sendo golpeado e o Kiko se desculpa por sua falha em matar Kanjuro, mas a Shura nos explica porque ele está vivo. A lâmina perde o fio, fica leve quando é utilizada contra um companheiro. Eu achei muito legal essa fala. Aqui vale a pena deixar uma pequena crítica. Oda não gosta de matar personagens com frequência, isto faz com que muitos momentos se tornem até piadas. Se Oda não criar situações em que um personagem precisa morrer, mas ainda assim sobrevive, nós fãs ficaremos menos incomodados com essas mortes falsas. As mortes falsas não só acontecem com frequência, mas também não fazem sentido muitas vezes. E quando se tem mortes reais, elas podem acabar perdendo o impacto. Pelo menos ele manteve Oden morto. É uma pena também um personagem como Oden estar morto, enquanto uma escória como Orochi e Kanjuro ainda continuam vivos. Mas é melhor do ponto de vista narrativo. E é isso, são 20 anos assim. Nada adianta querer mudar agora. Kanjuro precisa ser derrotado novamente. Kanjuro acaba entrando na luta também contra esse falso Oden e os outros retentores tentam encontrar Kanjuro. Mas o falso Oden diz que não adianta. Kanjuro está controlando esta pintura de longe. E o que está fazendo com que ele perca muita energia rapidamente. Graças às informações de Bao Hwang, ele agora está indo matar o Murosuke. Vale notar uma coisa muito legal aqui sobre as habilidades de Kanjuro. Parece que o nível de combate das suas pinturas é o mesmo que o dele. Eles controlam remotamente. Então eles não cumpiam as técnicas dos originais. Falso Oden então acende uma bomba em seu peito para explodir as barrias vermelhas junto. Mas Ashura do Oji percebe isso e ordena que todos ajudem o Murosuke. Ele então pula no falso Oden e uma redenção irada. Os dois caem da janela juntos e então a bomba explode. Ashura está gravemente ferido no chão e não se move. Eu sempre quis ver, especialmente como Ashura lutava. Já que ele é um samurai formidável. Até o Kaido pediu para ele se juntar ao seu bando. Sua luta contra Oden também foi uma das mais longas que Oden já lutou. Acabamos de falar sobre como personagens não morrem. Mas aqui com o Ashura do Oji tem essas vibrações mais ruins. Percebam que a morte de um personagem não é sobre o quanto de dano ele toma. É sobre o momento narrativo. E vemos novamente o grupo de Amato que se pega pensando em Luffy. Será que ele está bem? E o Murosuke diz que Luffy está enfraquecido. Mas ainda está bem. Shinobu fica surpresa e pergunta como o Murosuke sabe disso. Isso aqui galera é haki de observação comum. O Murosuke já tem esse poder desperto. E consegue saber o que se passa com o Luffy através desse haki. Já no trilhado de Onigashima. O Luffy tenta atacar Kaido repetidas vezes. Mas é sempre jogado para longe toda vez que ataca. O Luffy quer continuar atacando. Dizendo que os seus ataques devem funcionar eventualmente. Porque Kaido é humano como eles. Zoro avisa que eles deveriam pensar de outra maneira. De como lidar com essas feras. E Lau sugere que eles devem separá-los. Lutar contra os dois é como lutar contra o inferno. Uma incrível imagem. Por fim vemos Kaido em sua forma híbrida ao lado da Big Mom. Uma curiosidade bem legal aqui. A forma híbrida deveria ser apresentada nesse episódio aqui. Mas eles anteciparam isso no anime. E alguns episódios atrás. Então todas as cenas que você viu no telhado. Antes dessa. Na forma híbrida de Kaido. Era um preenchimento. E aqui temos o início da batalha lendária. A frase que encerra o episódio. Luffy com um sorriso dizendo que já passou pelo inferno muitas vezes. E Kaido dizendo que não importa. O brilho nos olhos do chapéu de palha nunca morre. É simplesmente genial. Isso é legal porque lembram quando o Luffy foi atacado por Kaido. Antes de ser enviado para a prisão de Odon. Mesmo naquela época. Kaido comenta sobre como o Luffy olhando para ele. Enquanto o Luffy ainda estava claramente inconsciente. Torna as coisas mais míticas. Eu acho que o Kaido está apenas reconhecendo o quanto a determinação o Luffy tem. Não há nenhuma maneira. De Kaido e Big Mom serem derrotados juntos em uma briga direta. E o Odon está definitivamente começando a puxar algumas coisas bem inteligentes aqui. Para equilibrar as chances de vitória. Mas mesmo em desvantagem Luffy está sempre sorrindo. E no final isso se torna muito legal. Sua petulância é mais de 8 mil. Luffy já sofreu o suficiente nos dois anos de pirataria. Para saber que enfrentar dois Yonkos não é nada para ele. Se ele não demonstrou medo de confrontar três almirantes sem haki. Em uma guerra e tudo ao mesmo tempo. Confrontar dois Yonkos certamente não é o que vai detê-lo. E é isso meus amigos. O que vocês acham aí da fruta do Morosuke? Qual pode ser a falha? Será que existe uma falha? Será que o Vegapunk só disse isso para mentir para o governo não usar esta fruta? Será que tem a ver com o espírito da fruta? A fruta não renasce. É somente a cor. O Vegapunk é perfeccionista. Será que Morosuke pode acabar sendo uranos também? Todas aquelas carpas se transformando em dragões seria insano. Se ele tiver o poder de controlar todos os animais. Seria muito legal. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu. Então deixe um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.